É isso. Fudeu, então a gente tem que brigar com o cara que... Como é? Não tem cara, que é só a expedição mesmo. Ok. A noção diplomática menos de 60 com ele então, o Tóraki. Mais 15% de renda de comércio, mais 15% de renda gerada por minas de ouro, pedreiras e minas de ferro. Atributo, atiro e movimento para as unidades de girocopter, muito bom, começar com isso. Efeitos do Senhor Qual é a habilidade? Scout Drop-Off Vida Ability Heavy Thunder Drop-Off De girocopter, transporte, scout Tá, uma habilidade do giro transporte, ele vai ter que colocar, não sei qual, mas enfim. Mais 25% de munição para girocopter, giro bombardeiro, giro transportes, dirigível e os Landcrawler Ironclads, que eu não sei que unidade é essa. Mais 15% de resistência física para girocopter, giro bombardeiro, giro transportes, thunderbirds e o Landcrawler. Então vamos lá. Aldor Greybeard começou com um talentoso engenheiro, mas bem cedo começou a ficar insatisfeito com as regras rígidas da guila dos engenheiros. Se os anões quisessem evitar a sua perdição por atrição, as regrações antigas devem ser abolidas. Mas a rapidez da inovação tecnológica deve ser suportada. Suas ideias radicais não apenas lideraram a desconfiança entre Aldor e seus companheiros anões, mas também forçou que ele saísse da guilda e vivesse como um aventureiro, em ordem de realizar sua visão. Quando uma expedição para lustra, liderada por Aldor, foi surpreendida por uma tempestade, ele teve um naufrágio nas costas da Arábia. Aldor então viu uma oportunidade. Ele liderou seus remanescentes da expedição para as montanhas do deserto da Arábia, para aclamar para si próprio, estabelecendo uma nova caráquia. No caso, uma nova montanha e um novo reino. Deixa eu só esconder a prévia aqui para a gente. Então a gente começa aqui no deserto da Arábia, né? A montanha dos Abutris sem nada construído, isso é realmente complicado. Mas já tem aqui um marco que a gente pode fazer, que dá marmo. Ué, calma. Oi? Caraca, que doideira, olha. Tipo, você começa com uma renda, ganha mármore, aí você aumenta a renda, aumenta o mármore, aí você constrói um túnel para chegar no Império dos Skavens, aí do nada você monta uma nova expansão para o subterrâneo e ganha muito mais bônus do que antes. Caralho, que doideira isso, mano. Realmente, assim, é legal a ideia, confesso. Não sei se é do mod isso aqui, mas é bem legal. Tipo, a renda aqui vai de 300 para 1000 depois. Ah, minha câmera não está na frente, não. 300 para 1000, além de ganhar 100% de movimento na região depois. Local. Tá, aqui a gente pode começar construindo aqui. Todas as construções de equipamento dele de militar vai pelo menos até level 4, igual. Então vai ter que ser tudo na povoada principal. Ele tem aqui uns matadores de Ushabit, perfeito. Afinal, vamos estar matando o Reis da Tuba para todo lugar aqui, velho. Aqui mais, guarnição normal. Construção diferente aqui. Acampamento que dá renda e tira ordem pública. Produz cerveja e dilo dourado. Clínica privada, renda gerada e crescimento. Ordem pública e tem custo de manutenção. E esse aqui normal, igual dos anões, né? Ok, de mecânica ele tem os ancores, normal. Ele tem a forja. 5200 level 3, mano. Não tem level 3, o que você está falando, velho? Ah, tá, a mina de kakaronde, ah, tá. Ah, mas é a Hagraef, é a Hagraef, não é? Na real. A Hagraef é sinistro com arco, velho. Uma coisa especial aqui. Ele pode chamar o Krag, igual qualquer anão, ok. Embora o Krag tenha o nome proibido, que é o Grimm. Tá, as runas, normal. E esse negócio aqui é pra reciclar. Ok, tá. Bom, aqui que eu me recordo, tem trolls aqui já de cara pra você brigar. É, eu acho que a gente dá conta, né? Mas vamos lá ter certeza. Eu posso recrutar os sentries aqui. Diferente dos anões, eles têm menos unidade, realmente, ó. Tem 30, mas a média... Eu comecei com um giro transporte de scout, isso que eu não sei o que é. Esse cara daqui. O projete. Ok, bom, eu vou começar colocando uma guarnição. Porque sem guarnição não dá pra fazer nada, né? E... Hum... Eu acho que eu vou ter que ir pra infantaria, né? Porque só com o projete eu não vou conseguir fazer nada. De começo. Além que eu posso liberar os alcaídes depois. É, eu acabei de falar o Marco, pô. Que tem... Mas esse Marco por enquanto não compensa, não. Depois, quem sabe. Tecnologia dele tem coisa diferente. A árvore de tecnologia dele é diferente dos anões. Então deixa eu dar uma olhada aqui o que eu vou fazer aqui primeiro. Hum... Reposição... Caralho, o que é isso, velho? Produção em massa de munição. Que doideira, velho. Caralho, o que é isso? Inspirado por tecnologia pirata. O que tá acontecendo, bicho? É, a ideia é crescimento, velho. Eu tô procurando uma. Que tenha. Tributos ao rei. Scientific change. O que é scientific change? Não, scientific... With exchange, na verdade, né? É aqui. É bloquear esse aqui que dá relação com o império. Tá. Permite o criatamento regular de regimentos renomados. Tá, e aqui vai ser o regimento renomados do império? Não. Hum... É, não tem nada que dê crescimento ainda. Mas esse aqui é bem interessante, velho. Porque é pra gente ganhar os... Porque, tipo, relação com escape, ele é verde? Foda-se, a gente já não, velho. E eu realmente não me importo de perder aqui o negócio com o império. A construção de crescimento? É, pode ser. Porque eu realmente precisava recrutar coisas melhores, né, velho. Eu sei que é shield wall aqui, né? Shield wall não tem nenhum. É, consegui um negócio de crescimento no povoado do lado. Eu vou pegar esse negócio shield wall aqui. Basic dream formation. Vamos ver se aqui realmente tem trolls. Meu caro Oldor. Yup. Vamos lá começar batendo nos trolls, então. Partiu. Já nem vou colocar muralha aqui pro God's Map. Então, a gente vai dar uma olhada nas unidades aí, se não se puder. Então, aqui tá o nosso... Rapazinho. O Aldor Barba Cinzenta, né? Armadão dele é bonitinho. Armadão dele parece um mix de... Anão do Caos com... Calma, não atira na galera não, velho. A gente só tá fazendo zoom aqui, velho. Um guerreiro de um Anão do Caos com um Anão normal. Então, eu fiz uma picareta gigante. Muito legal. Aqui são os... Como é que é o seu nome, amigo? Legião da Obsidia. Legião Obsidiana. Uma roupa de ferronete. Praticamente um dos trondeiros, eu acho, né? Aqui, nosso canhãozinho que a gente começou. Como é o seu nome, canhão? Canhão de precisão. Vamos ver essa precisão aí, né? Com esse nome, eu já espero que ele vai errar todos os tiros. Aqui na frente, temos... Esses Scouts. Esses caras de rifle aqui. Acho que eles devem ser mais o teu godeiro, na verdade. Outro lá atrás, não é pesado. E aqui são os Sentries. Os tipo, os Vigias. Aqui... O que que é isso aqui? Tem Projet que tira velocidade e não deixa o cara correr. Ok. É tipo uma rede que eles arremessam? Como fica o meu herói? Arthur, já era. Eu tenho a companhia, velho. Tem o que fazer, cara. Eu fico tão triste quanto você de perder ela. Novos heróis agora virão. É isso. Ah, é nosso jeito de transportar que tem aqui o deploy de Heavy Thunderbirds, né, velho. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Deploying, deploy, deploy! Paraquedas? Não, os caras só aparecem. Não conheci, velho. Aqui são Heavy Thunderers. Estranho deles pesados. Vamos lá. Fogo no buraco. Slay os Oathbreakers. Ponte-se aquelas pedras. Ponte-se aquelas pedras. Fute! Kazook! Vem, então, Herc. Deixe-me separar você em dois. Vídeo! A vitória será nossa! Dwarf, guerreiros! A vitória será nossa! A vitória será nossa! Mexa! Não se escurem! Vengeance! Sim, eles! Continuem! Estão movendo! Cuidado! Estão movendo! 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 Estão indo para cima! Vamos ver! Machado? Tome! E aí os cara ficaram parados porque eles não podem se mexer ao que a gente joga isso, ou não? Pelo menos é o que estava escrito aqui Não morreu, já era esse aí Estrela do Flores com a máscara do Urzeg Estou jogando de garimpeiro, você acredita? Estou jogando de garimpeiro, você acredita? Estou procurando um urinho aqui, né? Estou procurando um urinho aqui, velho Para os Ancestores Muita os Esplitores Muita os Esplitores Muita-nos em limba Isso é um recono Isso é um recono Estamos passando na praia Estou colocando a categoria da Twitch na piscina também Acho que encaixaria Quem reclamar dos anões no chat vai tomar só isso aqui, só bala Dwarf Warriors Pronto Sem nenhuma abaixo, já tira os Trolls daqui Já Cidade bonita, deve sacar na mão de Troll, velho Respeita, né? Ok, aqui a gente vai ocupar Folha da Pantera E aqui sim a gente coloca Uh, mas aqui tem joia, hein? Mas vamos começar com o crescimento Melhor Herbalista No front, o serviço de curandeira Pode diferenciar entre a vida e a morte Ainda gerada 75, crescimento mais 12 Taxa de reposição, 4% Aí coloca o patroguer em marcha Você tem montagem, amigão? Não, aparentemente Ok O negócio deve você virar um matador Ah, aqui ó Level 15 ele pode virar um matador, gente Interessante, interessante Vou querer sim, com certeza Patrilha de marcha, aqueles que conhecem o terreno e seus segredos Viaja mais rápido e mais longe que inimigos ingênuos Alcança um movimento de campanha a mais 10% Só uma pena que a gente não vai ter os senhores matador, né? Que é realmente onde brilha Vamos pegar mais 4 desses Vamos lá Tem que ir com a Bretonha já? Caralho, ok Ha 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 Tem um tanque ali onde? Não precisa Não precisa ir com o tanque aqui, gente Calma Ah, tá ali Landcrawler Ironclash Ah, então esse é o tanque a vapor que... Que tava falando lá no começo Pode crer Pô, mas é muito mais estiloso O cara vira um matador, velho Que isso Mas quem decide depois Ok Vem bem Que laura Que vida L.O.M.A.D.O.M.A.D.I.O.M.A.D.I.M.A Com licença Esta dia Tinha uma facção pior? Será que dá? Matador de tanque? Por exemplo aquela missão apareceu pra mim? Apareceu, mas eu vou mandar pra lá. Pra gente pegar esse cara logo e liberar o dirigível logo. Hum, vamos até aqui. Porque eu não sei o tamanho que tá ali, a guarnição, né? Aí a gente recluta mais. Vou pegar mais dois. Calma, vou ler, vou ler. Tem que botar o grande rei. A sua cara que jura lealdade para o rei diante do ouro de juramento. Isso aumenta muito a sua relação com os anães, mas os inimigos dos Dawei também tomam notícia disso. Aí vai bloquear o negócio da pesquisa do império, de boa. Prevento de recrutamento de regimentos inomados com frequência. Mais precisa do level apropriado ainda, do nível da facção. Perdemos relação diplomática com menos 20 com os scavens, com os orcs e mais 40 de games com os anães. Que esqueci, respeita. Agora a gente tem... Provides basic dwarf reinforcements units for recruitment. Vamos ver isso aqui. Ganhar reforço. Vamos! Reforços da superfície! Reforços da superfície! Eu vi que você mandou um alongamento com música. Me preocupa, eu vou mandar abrir uma música enquanto eu não estiver no rol de uma batalha. Vamos! 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 Vengeance! 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 Canons! Os vengen com saibam! Os vengen com saibam! Este é um arrebocínio! Os vengen com saibam! Não é um arrebocínio! Ele está agora! Os caguem do inimigo! Quero! Para ele, ele vai salvar! O senhor do reino? Este é um arrebocínio! Que temos lá? Os caladores do reino Nós demandamos sangue! Nós demandamos sangue! Nós demandamos sangue! Caralho! 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 Para o Carazancur! Para os Ancestors! Para os Ancestors! As pessoas que não vão subir na muralha A gente pode jogar machado nos amiguinhos A gente vai garantir Atira a flecha e a gente joga machado Caralho! 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 Coralho! Talvez todo mundo indo no paladino Eu não posso colher o alvo então. Talvez se eu colocar vocês longe do paladino. Beleza, estão arqueiros. Vamos brincar aqui. Surpresa, puta! Descubra! Para o arco, filho! O arco está fora da luta! A gente vai escalar a muralha. Arqueiros! Arqueiros! As mulheres estão perdidas! Pronto! Descubra! Ataca os arcos! Venha! Venha como você manda! Nosso fogo está abençoado! Eles nos abençoam! Descubra! 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 Entendeu, Senhor? Nós hemos ficado presos. Para os caras uns caras! Mas ele vai ajudar a matar aquele paladino a eles logo? Aqui a gente não tem muita entidade e fica perdendo ainda. Para a Higiene! Nada pode nos atender! Atraque os arcos! Ameaça iminente Talvez seria bom você trazer um capacete O que? Você desceu para brigar com o barão? Não faça isso Vamos subir vocês aqui agora Estou jogando machado, quem quiser Para os Ancestors Cara, esse cara está lutando com o escudeiro ainda? Estou realmente surpreso É porque eles vão ganhar, mas estou surpreso que eles estão até agora Para o Grimnir Para o Grimnir E os clãs se juntam Grato A Guerra da Vengeance Para o Grimnir Dwarforias Para o Grimnir Sai daí Jirocopter A Guerra da Vengeance A Guerra da Vengeance Dwarforias A Guerra da Vengeance Nós vamos guardá-lo Nós vamos guardá-lo Nós vamos guardá-lo Para a Vengeance É o último ano É o nosso recone A Guerra da Vengeance A Guerra da Vengeance Os clãs se juntam Milfroof Ataca na Terra Estou pronto para servir Estou pronto para servir Eles têm razão Não faça seus Ancestors Então, nós vamos fazer Não saia da formação Sem o pedir Amiguinho Agora então O que está acontecendo aqui? Não tenho mais Não tenho mais Ah não, eles vão vir na minha live e falar que a gente vai perder para esse game Abre a montanha e a terra! Ataca os Arx! O que é isso? Ataca os Arx! Nosso fogo não abençoa! Muita-los! E os guerras dos Dwarfes! Para os Mães de Mães! Sim! Nós vamos guiar! Nós ficamos, Puts! Nós vamos guiar! Não se desculpe seus Ancestores! Eu! Para os Ancestores! Satisfa a gruta! Nós ficamos, Puts! Para Grimdia! Lá! Move agora! Agastando machado de quem tem machado ainda... Vai guardar! A senhora está perdida! Usem os seus escudos de costas. Funciona muito bem assim, gente. Eita! Eita! Esse cara sentiu, velho! Só vi um machado caindo lá... Nossa! Caralho, o cara tomou o machado bem na... Cucurucu do pagode ali, velho! Nossa! Isso aqui ia ser... Morrer com o cabo do machado! Desculpe! Vamos perder a cabeça, ok. Eu queria que não sumisse o projeto para saber como o cara morreu. A senhora está perdida! A senhora está perdida! A senhora está perdida! A senhora está perdida! A senhora está perdida, Puts! Não é mais um passo, bretoniano! A senhora está perdida! O cara está perdida! Vem! Ahn... vocês não estão arremessando machado? Vocês estão arremessando machado? Nós vamos guardá-lo! Dwarf-warriores! Nós ficamos presos! Nós ficamos presos! É... Flare os Oath-Breakers! São francês e glicópolis! Só as cabecinhas bretonianas aqui pra fora, ó! Se é que você me entende! Ei! Isso vai fazer! Agora eles estão jogando machado! A senhora de glória está perdida! A senhora de glória está perdida! Piu! Piu! Caralho! Varo doido ali, eu vi! Piu! Piu! Que só que ela disse! Hopp! Para a grande maioria! Para os Ancestrantes! Então vão descer aqui agora! Sube daqui, meu Agora é dois, você não viu ali? Headshot, 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 Headshot Esse cara tá foda aqui, mano Headshot, Headshot, olha lá atrás Headshot de novo, Double Headshot Caralho, esse cara tá nervoso aqui, mano Eu realmente não queria pegar aquele escudoiro da fantareia ali atrás, hein? Mas acho que não teremos opção É, eu preciso que alguém conquiste aqui o portão Pra trazer o canhão e ficar provocando eles Ainda tem munição no canhão, né? Pra gastar Só espera aqui Acelera Fica aqui O portão é nosso Traz o canhão Ainda tem que deixar o saque Melhor não, cara Vem a caminhão E tá na caminhão Pai, pai Caralho Vem a caminhão 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 Pô, eu tenho uma fantasia pelo menos com 60, 30 é muito pouco Na verdade eu tinha 1 com 30 E agora sim Não sei porque eu também se perdi toda a vida, velho Porque tira ninguém, tira você Ah, o Holder tá aqui dando bala Tá dando bala foi a maior tempo já Nossa, o cara só voou pra trás aqui Esse caimão de precisão é realmente preciso, hein, tô vendo Ó, acertou 1, boa Vai lá, caimão de precisão Opa, vai lá e já volta Come on, lads, se encaixem O cara me matou no peito a bola de canhão Ah, aqui tá muito fácil pra mim, não tem nem graça esse desafio aqui Eu vou acertar o cavalo lá atrás, ó Cavalo lá atrás Acertei Só não colidiu nele, mas acertou Ó, de novo, hein, de novo, de novo, de novo Tá tirando, hein, velho É que eu quero ver o castelo ali, ó, que castelo bonito Beleza Que aí não faz tiro nenhum atirar, mano Agora vai, agora vai, agora vai Um pixel pra cima, um pixel, um pixel Ah, nem fudendo Caralho, eu vou revogar minha carteirinha desse jeito, velho Agora vai, agora vai Um pixel de novo Dois pixels Aêêêêêêê Double kill Temos altura Porra, nem fudendo Esquece, nada faz sentido nessa merda, nada Nada, nada, nada Como é que tem 4 monopo lutando? Aí Agora temos um lindo castelo pra gente Espada da batalha Aqui eu vou só ocupar Antes de ter ganha deus Tanoeiro, como assim a vila dos tanoeiros não é importante? Me diz, Buri Sem nosso país, como conseguiria guardar a pólvora negra e a cerveja? A renda de lapidarias e jazidas de obsidiana Mais 6% Espada da batalha Espada da batalha é uma arma desgastada, embora seus diversos números sempre observem quão fácil empunhá-la Atacou com a cor mais 3 Forças da arma mais 4% Ok Vamos colocar Eu acho que seria bom buffar infantaria, mas eu não tenho muita infantaria boa para buffar Ele buffa até a Golden Guard Que é a Golden Guard e a Tier 4? Exatamente, Legion Bowl Works aqui também? Legionaries, sim Ele buffa Tá corpo a corpo também Eu vou ter que investir em qualidade, né? Veja que a gente não tem quantidade Então põe aqui Presença inspiradora Amas senhores que radiam força, confiança e medo Incitou seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis Efeito da hora de liderança do personagem mais 5 O cara bonito da Preula E o cara abriu a live errada Não tenho nem vergonha de falar Shield Wall Bom, é mais tanque que o outro aqui, né? Deixa eu mesclar esses daqui Aí Aí a gente pega 3 desse estilo de walk Que parece mais tanque Tá, aqui eu tenho essa construção de manutenção Tira do lado Crescimento pode deixar Tira também Agora acho que o esquema vai bater no arca, né? Antes que ele fica muito forte pra gente Decreto é igual dos anões? Exatamente igual Crescimento Summona-me, se você puder Para a sabedoria de Valéia Toda espada no campo de batalha é uma espada de batalha, isso é verdade É pra cima dos Brasileiros, mas os Brasileiros estão muito longe Os Trolls, tá falando? Os Trolls agora ficam lá pra cima em Ekron Vamos pegar o arca, a gente pega um porto maneiro Mas eu acho que ele vai ser Jirocopter ou Infantaria? Eu acho que sim A parte boa de ter começado uma nova campanha Que a gente vai estar desde o começo agora Aquele mod de crescimento que arruma o crescimento desde o O patch do Hakkart, né? Então a ideia é que vai ser bem mais rápido o upgrade Aqui Vamos fazer uma esfera Vamos em direção ao arca Vamos lá então, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amethyst Mas a Arábia a gente pode cuidar dela depois Nossa, a Guardação deles é fraca, hein? A Guardação deles só adiciona Infantaria no level 3 É muito focado em Project É muito focado em Project Eu poderia colocar joia pra ganhar uma rendinha extra aqui no olho da Pantera, né? Mas como essa cidade é boa de defender Acho que o esquema é colocar uma guarnição Só que aí eu não vou ter dinheiro Eu preciso de dinheiro Dinheiros, dinheiros É muito difícil de me atacar aqui em cima Hummm Cuidado em Ser MarTech, acho bem difícil alguém me atacar aqui em cima A Árabia me adora A Árabia me adora Dinheiros, Dinheiros, Dinheiros Dinheiros! Os pinheiros que eu posso ser Jaquei espada você pode usar uma escopeta de pólvora negra Enfim, o cara quer usar, né? Vamos melhorar o crescimento aqui também Porque eu já coloco A guarnição logo Na verdade no level 3 Eu já podia liberar matadores aqui A melhor fantasia das facções É os matadores, porque eles tem 60 unidades Embora esse aqui também tenha Só que eles também destruem a armadura Eles tem minigun Tem uns snipers com 5 unidades E uns bombardeiros com 5 unidades também Por que o cara tem essa tara de 30 Acho que ele tá jogando no modo de unidades Pequeno Porque se a gente tá no modo Acho que o meu tá no grande O tamanho das unidades O meu tamanho de unidade tá grande Se você colocar no pequeno Esse cara vai ter duas unidades Ah é, o Heoran tava sofrendo com os anões É verdade Agora eu devia se vingar então Achou que eu veria uma campanha de Arkham Com ele batendo os anões e ficar parado? Achou errado, otário Eu achei ele mais fraco com o mod Mas enfim Lá vem o Suru e arranca-braços Onde esse cara tá, mano? Eu nem sei onde somente o cara tá, mano Vamos caçar aqui pela corrupção Não tá aqui Não tá aqui Não tá aqui Personagens Ele tá por aqui Se ele tá por aqui Ou ele vai atacar a montanha dos Abutres Ou Martek Não tem como investir mais nada de exército É isso que eu vou ter pra brigar com ele Vamos dar um pulinho Nossa, não dá pra chegar aqui não? Não tem nenhum pixel Bom, Martek por enquanto não vale nada pra mim Sinceramente Então vamos pra montanha dos Abutres Tomara que ele tenha perdido vários exércitos Brigando com os Bretonienos Eu não machuco aqueles que podem me servir Muito bom Reis da Tumba tem corrupção vampílica também E só o Arkham Porque o Arkham ele é um servo de Nagash Como o nome da facção diz Seguidores de Nagash E o Rei Terrível também Porque o Rei Terrível também é um servo de Nagash É o Rei Terrível de outro jogo do Warhammer Não sei se ele é tão fácil de trazer ele Então vamos vir aqui até a beirolinha Como quem não quer nada Não tem ninguém em casa Ficar de boinha aqui Plau, emboscada Ninguém viu os anões descendo a montanha ali Ninguém viu galera Faz silêncio aí Aqui acho que agora eu posso colocar 250 de renda Isso aqui dá 100 E dá crescimento também depois Faz isso aqui também Só para ajudar a gente a ganhar uma renda Porque está os 200 Vamos começar Ih, não era bot Falava hooligans Eu achei que era O cara não falou nada Eu já até ia banir depois Ainda bem que você falou alguma coisa E aqui é assim Dá follow e não fala nada Eu já fico tenso Eu não sei o jogo dele Mas é o jogo lá Que tem o Burning Hard Que a gente jogou a campanha É, só a gente esconder A casa de uma duna Lá já era Ajuda militar básica Outras caracas Manda soldados E comenta militar básica Para suportar A estabelecer Um novo reino Como é que é isso aí agora Eu não sei Bom, vamos lá Da GG na campanha Uh, ele perdeu o exército Caso que não Ah, se fodeu Parceiro Eu vou lutar, né Se bem que deixa eu ver O que eu vou perder aqui Eita porra, não Vamos lutar O que eu acho que é o que eu acho que é equivalente aos guerreiros anões, né O que é o que eu acho que é o que eu acho que é isso aí? Mas é que tudo de bônus e dinheiro em alguns dias está vindo muito, hã? Não entendi nada. Não entendi a pergunta, Arthur. Vou acertar ali. É que vai ser meio difícil de colocar o drop por enquanto, então vamos mandar a galera brigando aqui. Inclusive vocês podem ficar aqui ameaçando o machado, deixa eu chutar o Walsh aqui, velho. Eu já tenho mandado eles na frente primeiro, mas tudo bem. Para o alto, Ken! Não! A gente está preso! Para o Grimmy! Também não pode deixar a galera sozinha aqui, os canhão mesmo. Os clãs se juntam! Os Dawei estão prontos! Para quem você está na Terra! Para o Kharazhan Cor! Para os Ancestors! Adoro o Juramento! Eu não fiz nada diferente aqui não, mano. Pegue! Eu tenho! Deus! Nada pode nos impedir! Pegue agora! Se é que é disso que ele está falando... A gente está preso! Tento para servir! Tento para servir! Jarr! Eles nos erradam! Pegue aqueles dedos! Jarr! 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 Pelo que a gente não tem! Se você não tem o único homem para você! Vamos! Não! Vá! Pelo menos! Você vai desvogar o Chabit! Para isso que eu vou fazer para o Anti-Keyon recuar, sem colocar esse card. Bom pessoal! Passem as as asas! Comprar, pegue! Onde você vai chegar? Peguei esse Mãe! Peguei isso! Torre tudo! Vem tudo! Quase tudo! Vamos me ajudar! Vamos a... não dá porque eles estão brigando, né? Ela está escalando. Sim! Sim! Vamos dar... vingança... Para o anjo de Karras! Dwarf-warriores! Como um fogo desligado! Eu, a primeira história da defesa desse... O que vocês vão fazer? Destruem eles! Vamos lá! 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 Vem lá! Vem lá! Eles estão errados, Dosh! Sim, senhor! Vem lá! Tchau! Vocês vão colocar o Chabish em cima de vocês. Vem lá! Vem lá! Dwarf-warriores! Espere, seu homem! Atraque a terra! Para monta e a casa! Que franquia! A guerra de franquia! Os clãs se unem! Pronto para estraer! Com licença a terra! A guerra de franquia! Tantoம Street, capital! As céus um é! Az! Dwarf-d迎ハ! D excerpte! Nós demandamos o sangue, satisfaz o sangue! Vá com ele! Não faça isso, Carniçal, olhe dentro do seu coração! Certo! Para os caras e caras! Vá! 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 Deixe a venceção começar! Vá! 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 Por! Para os Ancestores! Vá! 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 Fala! Que se ataque o sangue! Você vai serila aqui! Carence! Carence! Guarda-se, guerreiros de Dwarf! Atraque os arcos! Girocopter! Para a Ancora de Aqara! Deixe-os! Deixe-os! Não, carne-sais! Não! Não vai dar tempo. A Azul Chabiz está aqui ainda, né? Vou ficar tomando tiro de torre porque não vou mandar ninguém. Vou ficar preso de castigo do lado de fora aí. Depois que eu tirei o canhão. Vamos conquistar o portão deles aqui. Porque a gente não precisa fazer nada. Vem! 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 Não, ninguém pode nos impedir! Vem! Vem! Vem, tá?! Vem! Abrir, L一直or! Fute! Vem, 원 курir! Vem! Triste! Encontre! Encontre, bomba! Para os Ancestors! Não toma dano com o tempo? Toma não, porra! Se a solda estiver morrendo, né? Porque é um morto-vivo, é um construto. Ele dá de invocado e não toma dano na coletânea. Kazukhan! Kazukhan! Senhor! Oh, roda! Mexa agora! Tem que trazer eles para a bait aqui, né? Para o High King! No caminho! Isso vai fazer! Por favor, Karnsais! Atenção! Caralho! Levou cinco ali para trás! Cheguei! Cheguei! Isso! Isso! Prepara shield wall! Entendido! Foi muito bom se a gente realmente fizesse a formação, né? Assim era muito legal. iniciação! Putul! Peguei! Câncer em massa para os mortos-vivos! Para a Karazhan Kor! Tavar de viagem! Estava ativo, ele é o tanto que eles voaram para trás. Tava aqui! O que?! Nós teremos vingos! A CIDADE NO BRASIL